Eu já chorei Quase desisti Eu já ganhei E também perdi Eu guardei a fé Lutei o bom Combate sim Vou até o fim Com uma só certeza aqui Há um lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Perto do meu Senhor Sentarei Para ouvir a canção Que Ele fez pra mim Eu vou pro céu Sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei